Esse é o Ancapsul e nós vamos falar do aplicativo Moto.Rio, mais um aplicativo que a Prefeitura do Rio está querendo fazer para brigar com o Uber porque ela agora decidiu, ao invés de cuidar da cidade, cuidar da segurança, manter as coisas limpas, não. A Prefeitura do Rio quer competir com o Uber. É, aparentemente é isso que está acontecendo. E o pior, o Eduardo Paes tinha proibido a Uber de atuar com motos aqui no Rio de Janeiro e agora ele faz um aplicativo, uai, aplicativo de moto pode ou não pode? Que história é essa? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Daniel Duarte e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa ânsia estatista do Eduardo Paes e da esquerda brasileira de forma geral é um absurdo completo. Por quê? Porque o governo só faz merda. Achar que o governo vai fazer um bom aplicativo para os táxis, não, vai ser ruim para os táxis, vai ser ruim para as pessoas e no final das contas o pessoal vai acabar ficando desassistido nisso daí. Ao invés de ganhar um bom dinheiro que os mototaxistas poderiam ganhar atendendo pelo aplicativo do Uber, que está proibido na cidade, eles vão ser obrigados a usar o aplicativo da moto.taxi que ninguém vai usar ou pouca gente vai usar, igual o Taxi Rio, que aqui no Rio chegou a ser usado, eu mesmo cheguei a usar, instalei no meu celular, coisa e tal, agora nem funciona. Olha, eu clico no botão, lá nem entra mais o aplicativo Taxi Rio aqui, né? O motivo, qual que é? O motivo é a conveniência, as pessoas estão acostumadas a chamar a coisa no aplicativo, então elas têm aquela tendência de chamar o Uber, que é mais fácil. Aí o cara também que está do outro lado, ele começa a falar, pô, para que eu vou entrar nesse taxi.rio, se tem os outros aplicativos aqui que dão mais chamada, que chamam mais vezes. Acaba todo mundo abandonando a coisa. E vai ser a mesma coisa no Moto.rio, tá? Por um motivo muito simples. O Uber lançando o Moto.rio, os mototaxistas teriam todo um novo mercado, além de simplesmente o que acontece hoje. Hoje você tem um monte de grupos de mototaxistas, tipicamente na subida das favelas, ou na subida das comunidades aqui no Rio, que é o pessoal que faz a subida e descida, né? Aqui, perto de casa mesmo, tem alguns casos desses, né? Você tem aqui a Tavares Bastos. É uma comunidade muito bacana, é muito legal lá, tá bem seguro, coisa e tal, bem bacana. Todos esses filmes que você vê filmado em favela aqui no Rio de Janeiro é aqui na Tavares Bastos. E tem o pessoal do Moto Taxista que faz principalmente esse trajeto. É lógico, fazem outros trajetos também. Se você quiser contratar para fazer qualquer trajeto, você faz. Mas eles fazem principalmente essa subida e descida ali, né? Só que esse pessoal, imagina, eles teriam todo o resto da cidade agora disponível para eles num aplicativo como o Uber. Aí você fala, ah, mas o pessoal pode instalar o Moto.Rio, né? É, pode instalar. Mas aí que está o desafio para a prefeitura manter esse tipo de aplicativo, fazer divulgação. As pessoas já têm o Uber no celular, já iriam clicar ali, já haveria uma opção, já poderiam escolher a moto. Ou seja, no final das contas, a prefeitura está querendo concorrer com o serviço prestado. A prefeitura, ela não tem condição de fazer melhor, porque ela não tem especialidade nisso. Ela vai acabar contratando, subcontratando pessoas para fazer a montagem da parte técnica, os servidores e coisa e tal, o desenvolvimento do sistema. Vai acabar fazendo isso de forma deficiente, porque é o que acontece. Eles não têm dinheiro para manter... O Uber tem uma equipe grande. O Uber gasta dinheiro para manter o aplicativo fácil de usar, o aplicativo funcionando e coisa e tal. A prefeitura do Rio não vai ter. Vai ser movida a licitação como tudo ali. Faz uma licitação, contrata, coisa e tal. Agora deixa para lá, não tem dinheiro, fica do jeito que está aí mesmo, deixa o bug acontecer, coisa e tal. Daqui a pouco nada funciona e não tem atualização e as pessoas não usam. E o mototaxista fica preso ao que ele tem hoje, que é fazer só esse trajetozinho ali. O que é uma pena. Ele poderia fazer um monte de outros trajetos, um monte de outras coisas na cidade inteira, mas daí o Eduardo Paes não quer. Pois é, e olha só, o curioso é isso. Ele disse que vai proibir o Uber Moto no Rio. Querem tirar dinheiro agora dos mototaxistas. O Uber tira dinheiro de quem, meu amigo? Não tira dinheiro de ninguém. Se você não quiser usar o Uber, você não usa. Você usa se você quiser. Você quer trabalhar com o Uber? Beleza, trabalha. Não quer trabalhar com o Uber? Quer trabalhar com outra empresa? Trabalha com outra empresa. Quer ficar no ponto de táxi? Fica no ponto de táxi. Que história é essa de tirar dinheiro de alguém? Ao contrário, muito mais gente hoje usa o Uber do que jamais usou táxi no Rio de Janeiro. Exatamente por quê? Porque facilita você fazer esse tipo de coisa, abre um mercado enorme pra um monte de gente, não só pras pessoas que querem usufruir do serviço, como no final das contas, para os próprios motoristas de aplicativo. Ah, o táxi ficou desatualizado. Pois é, táxi, máquina de escrever, máquina de fax, um monte de coisa ficou desatualizada no tempo. É assim que funciona a humanidade lá. De tempos em tempos, você tem revoluções que mudam a forma como as coisas funcionam. E se você trabalhava com aquele tipo de coisa, chegou a hora de você aprender a trabalhar com outro tipo de coisa, porque o que você fazia antes já não é mais necessário, né? Enfim, agora ele tá querendo manter os mototaxistas, dizendo que não, que tadinho deles e coisa assim. Sendo que isso aqui vai ser uma besteira pros mototaxistas. Eles ganhariam muito mais dinheiro com moto Uber aqui no Rio de Janeiro do que ganham hoje ficando parado ali, esperando chamada pra subir desse ladeira, né? E agora a prefeitura vai fazer o aplicativo dela. Como se a prefeitura fosse boazinha. Não, mas a prefeitura, ela tira uma porcentagem do motorista, mas é com amor. Ela faz aquilo com amor. Não, não tem jeito, cara. Um aplicativo tem custo. Você tem que ter um custo ali. Não é só o custo do hardware, é o custo do desenvolvimento de sistemas, é o custo de toda a manutenção do software, é o custo da divulgação. Aí você fala assim, ah não, mas então isso a prefeitura vai bancar porque ela já tem um parque de hardware. Aí a coisa muda. Por quê? Porque agora o que tá acontecendo? A prefeitura tá pegando recursos que são da cidade e tá usando para uma atividade particular. Ou seja, tá prejudicando agora os outros cidadãos do Rio de Janeiro que não usam esse serviço por qualquer motivo. Então é um erro de qualquer forma. Seja a prefeitura cobrando barato, seja a prefeitura cobrando caro. Se ela cobra caro, ela vai estar explorando os mototaxistas do mesmo jeito. Por que ela pode explorar os mototaxistas no final das contas? Que diferença faz isso, né? E se ela cobra barato, sinal que ela tá subsidiando esse serviço com o dinheiro do contribuinte. Tá de forma injusta, onerando todas as pessoas do Rio de Janeiro pra facilitar a vida de quem pega mototaxi. O que é errado também, não deveria ser isso. Coisas que a iniciativa privada faz, deixa a iniciativa privada fazer. Deveria ser assim. Qual que é o problema dos governantes, dos políticos? É porque se você pegar na ponta do lápis, se eu pegar esse princípio, o que a iniciativa privada pode fazer, o governo não deve fazer, o governo não serve pra nada. Porque tudo que o governo faz pode ser feito por iniciativa privada. Então esse que é o problema deles. Essa que é a questão. Por isso que eles estão inventando essas loucuras de não, o Estado vai virar agora o Uber. O Uber vai ser do Estado. Vamos estatizar o Uber. Já tá falando lá o governo Lula e aqui o Eduardo Paes querendo fazer aplicativo pra isso e não sei o que lá. E nada funciona. E no final das contas você acaba com um aplicativo que não funciona, que ninguém usa, que custou dinheiro pra ser desenvolvido, custou imposto pra ser feito e teve zero impacto na vida real das pessoas. Ao passo que você perdeu a oportunidade. Tivessem os mototaxistas simplesmente se inscritos no Uber estariam muito melhor de vida hoje em dia do que com essa porcaria da moto.io aqui. A prefeitura não consegue fazer nenhum básico, nem cuidar da cidade, nem manter a cidade limpa. Vai se meter a resolver problema que a iniciativa privada resolve? Que história é essa? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.